Boa tarde, meus divos e minhas divas, sentiram falta de mim? Bem, eu não postei ontem, né? Vocês devem ter percebido, porque vamos ter umas mudanças no nosso canal. Primeiramente, eu não vou gravar todo dia. Guardem aí os dias, vão ser gravados os dias de terça, quinta e sábado. Os dias de terça-feiras eu quero gravar vlogs pra vocês, alguma coisa diferente do meu cotidiano. Sobre roupas, meu estilo, essas coisas assim. Se eu não conseguir gravar, eu vou gravar sobre assuntos polêmicos, se eu não gravar esse dia. Na quinta-feira eu quero gravar sobre assuntos polêmicos, que vai ser diferente do que eu fazia, porque eu fazia um modo assim de interpretação. O assunto polêmico vai ser polêmicas com Nanda Monteiro, assunto tal. O que eu vou mais é bater um papo com vocês, expondo minha opinião, dando dicas e tudo. Lógico que eu vou deixar o meu jeito alegre de ser, de Nanda Monteiro. Mas não vou fazer aquelas cartazes todas, não, de ficar levantando, fazendo isso, fazendo aquilo, não. Vai ser mudado isso. E no dia de sábado vão ser gravadas tags. Tags de tudo quanto é tipo de tags, porque eu adoro gravar tags, vai ser gravado tags. Ah, no dia de terça-feira também, que tem os vlogs e tal, eu posso gravar desafio. Ainda não gravei desafio, explicando a vocês, porque desafio a gente tem que estar com outra pessoa, porque desafio a gente está competindo uma com a outra. Então eu não tenho ninguém para gravar desafio comigo ainda. Então eu preciso arrumar a pessoa. Enquanto não arrumar, não vou gravar desafios, infelizmente. Mas, porque eu gosto, eu queria, mas não tem. Mas fazer o quê? Então assim, gente, eu espero que vocês gostem dessa mudança. Não se esquecem, terça, quinta e sábado, sempre ficam esperando o meu vídeo. É mais, vai ser mais assim postado à noite, mas pode ser postado à tarde. Não vou falar o horário exato, mas os dias são certíssimos. Terça, quinta e sábado vocês vão estar comigo. Tá bom, meus divos e divas? Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí embaixo, dá um like positivo, comenta, dê sugestões do que vocês querem ver, de vlogs, de assuntos, de tags. Dê sugestões aí embaixo, indiquem para os seus amigos, para os seus inimigos. Vamos lá, vamos crescer esse canal, gente. Beijos divas e divos. Agora, gente, olha, tá um frio do caramba, por isso que eu vou ficar azar aqui. Ainda bem que hoje é feriado, não preciso ir para a faculdade. Enfim, eu vou deitar e vou dormir. Beijos!